E aí galera, meu nome é Gustavo, sou professor de Biologia da rede Cromos de Ensino e eu vou resolver a questão de número 92 da prova amarela. Mas antes disso, não esquece de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal do YouTube para ficar por dentro de toda a ação gabarito Cromos 2017. Galera, a questão 92, ela vai ser baseada nos sistemas de classificação biológica e aí é trazido aqui para vocês um sistema de classificação inicial, que foi o de Wittaker, que classificava os organismos com base na organização celular e no modo de nutrição em cinco grandes reinos. E, posterior a descobertas filogenéticas, a descobertas moleculares e com base na codificação do RNA ribossômico, um novo pesquisador, o Iser, propôs a classificação em três reinos. E aí nós observamos que a questão pede, a diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em. A mais recente se baseia, como eu já falei, em fatores filogenéticos e, por esse motivo, a resposta do gabarito letra C, relações filogenéticas. Música 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 Música